Guarda Municipal de Chapecó recebeu um reforço inusitado, um cão robô. Ele deve auxiliar em trabalhos preventivos de alto risco. Chamado Cyber Dog, gostei desse nome, foi adquirido por cerca de 350 mil reais. Dom Jovan Petri e Roberto Ninja Mortolanza foram conhecer o Cyber Dog. Ele é simpático, isso é uma grande verdade, vai! A inovação chegou na segurança pública de Chapecó. É um cachorro robô de última geração com tecnologia de ponta. Tudo para ajudar em operações de grande risco e também em ações educativas em escolas. Esse equipamento nós já tínhamos conhecimento dele, que estava disponível no mercado. Passamos a buscar mais informações sobre a funcionalidade, a operacionalidade dele, para que nós pudéssemos, então, definir pela aquisição. No último mês, então, decidimos e aí, no dia de ontem, ele foi entregue ao município de Chapecó. É um equipamento que vai contribuir tanto para a parte operacional quanto para a parte educacional, por ser multifunção. Nos auxiliará em incursão de ambientes desconhecidos, uma área de vegetação, um prédio ou um imóvel abandonado. O Cyberdog tem uma função importante na educação, como, por exemplo, as visitas que fará nas salas de aula para orientar os estudantes. Mas outro papel fundamental deste equipamento são ações que a Guarda Municipal também fará, como, por exemplo, esta simulação em que o equipamento entra em uma residência teoricamente abandonada onde pode haver a presença de um suspeito. E aí, através de um controle, o agente conduz o animal, que tem uma câmera frontal, mas também um sensor em que mostra, em tempo real, a presença ou não do inimigo. Por ele ser composto por câmera, ele já dá uma informação prévia aos agentes que estão no lado externo do ambiente. De acordo com a Guarda Municipal, Chapecó é o único município a ter este equipamento disponível. Todos os agentes passarão por um treinamento para usar o Cyberdog quando for necessário. O robô, como não poderia ser diferente, chamou a atenção de quem passava pelo ecoparque. Algumas pessoas assustadas, mas tudo certo. Fotos e a curiosidade registraram este momento. Poderia ter um cachorro desse ou não? Não, não, não. Eu acho que ele gasta luz, elétrica. O que é que gasta? Mas de outro gasta ração. É polenta, mas mais barato. Mas legal, legal. Gostei do Cyberdog. Ele é simpático, né? Ele é simpático. Se for ver, olha esse Cyberdog que está correndo mais que nós, hein, Florão? Ele tem um piquezinho violento ali, ó. Ali, ó. Ah, brinco, bicho. Essa é raça pura, será não? Essa é raça pura, né? É dançador de chula, né? Olha ali, ó. E tem vários detectores e sensor de presença, câmeras e tudo mais. Sem dúvida alguma, tecnologia que vem para ajudar a segurança pública. E isso nunca é demais. Bom investimento.